É isso aí, meu amigo João Carlos, amigos do programa de Bem com a Vida. Pois é, estamos aqui no Salão da Terezinha, aqui na Avenida São Paulo, bem de fronte ao Colégio Sec. É mais um centro de beleza, especializado aí na beleza, e nós estamos hoje aqui por causa de um motivo muito especial. É porque essa cliente que está sentada aqui, na verdade, é uma sortuda, é uma ganhadora, né? É a Clair, que acabou aí compartilhando, participando de uma promoção das lojas Blazac, do nosso querido amigo Valdir, e ela ganhou um dia de diva. Ela está hoje aqui, praticamente o dia todo aqui no Salão, ganhando aí hidratação, corte, vai ganhar maquiagem, massagem, realmente um dia de diva para ela, essa promoção das lojas Blazac. Ela acabou participando dessa promoção que foi feita no Facebook, e no meio de milhares de pessoas que estavam concorrendo, ela acabou ganhando, por isso que eu digo que ela é sortuda. A Terezinha, inclusive, se incumbiu ela mesma de fazer o trabalho, até porque ela foi parceira dessa promoção, juntamente com o Valdir. Vou te atrapalhar só um pouquinho, posso? Para mim poder conversar com a Clair aqui, para a gente saber, claro que já estou vendo lá no Sorriso, que você amou, você gostou muito. Gostei sim, muito. É mesmo? Você me dizia, inclusive, que você, como é que foi? Quando você teve a ideia de participar, de compartilhar, como é que surgiu? É, apareceu no Face, aí tinha que curtir a página da Blazac, eu curti, compartilhei o post, depois o pessoal me ligou que eu tinha ganhado, fiquei muito feliz. Quando eles ligaram, você já na primeira vez, você já acreditou, tudo certinho? A princípio não, mas depois a moça confirmou que era mesmo, aí estou aqui. Você está aqui, você está aqui, faz horas que você está aqui, está gostando? Sim, fui muito bem atendida, está tudo bom. Curtiu a Terezinha também? Sim, ela é muito simpática, muito gente boa. Está certo, ganhou mais uma amiga então. Isso. Vai voltar aqui depois ou não? Com certeza. Mas esse negócio de dia de diva é interessante, assim, né, porque não é só um corte de cabelo, tem muita coisa, se mexe com a estima da pessoa, claro. Isso, para a mulher isso é muito importante. Você é casada? Sou casada. E a hora que você chegar em casa? Vamos ver o que o marido vai falar. Com certeza vai achar um pouco diferente. É, com certeza. Está certo, valeu a pena. Isso, valeu muito. Está certo, vou deixar a Terezinha trabalhar. Então está aí, o pessoal que participou, né, que compartilhou, a ganhadora foi a Clare, e você participe das próximas vezes também. A gente fez questão de vir aqui mostrar, para mostrar realmente o trabalho da Terezinha, Clare, que está ganhando essa transformação. Esse dia de diva, valeu, Blazac. Com certeza, hoje a Clare está se tornando aí mais uma pessoa 100% especial.